Olá a todos, e lá vamos nós a mais um vídeo de uma partida Blitz do melhor jogador brasileiro de xadrez de todos os tempos. Para alguns sim, para outros não. Deixe nos comentários o que você acha. E olha só, o jovem garoto Andrei parece que já tem dificuldades em ajeitar a cadeira ou será que ele está que nem o Bob Fischer preocupado com a cadeira no Mundial contra Boris Spassky em 1972. Essa história da cadeira é bem famosa né galera? E Mequinho sempre sorridente pergunta de onde o garoto é e se ele estuda bastante xadrez. E o jovem Padawan diz, gosto bastante de estudar xadrez e vou tentar ganhar do senhor. Então temos aquele silêncio duradouro que parece uma eternidade né galera? Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal, pois você é casca grossa demais. Parece que o Andrei realmente tá encucado com essa cadeira. Será que tem alguma mosca embaixo dela? E segue a resenha no ambiente de jogos. Mequinho é sempre um cara carismático e maravilhoso com todos. Que honra poder jogar com esse ícone do nosso xadrez. Ah e não podia faltar aquela velha foto. Mas olha só que engraçado. O jovem pede para alguém tirar uma foto pela primeira vez e aguarda. Depois pede pela segunda vez e espera mais. Uai, o que será que está acontecendo? Mequinho está ali só observando. E finalmente pela terceira vez, chega alguém para tirar aquela foto histórica com a lenda do xadrez brasileiro e mundial que já foi terceiro lugar no ranking mundial. Que momento! E que foto diferente hein? Deve ter ficado bem legal essa foto. Mas repare bem. Será que a pessoa no celular começou a jogar xadrez em algum aplicativo? Simplesmente isso e nada mais. A pessoa paralisou e deve ter iniciado uma partidinha blitz ali na frente do Mequinho. Então ex-surge o organizador do evento na maior carreira para iniciar o relógio. E detalhe, o cara lá continua jogando xadrez no celular. Solta a vinheta logo e vamos à partida! E até a vinheta logo e vamos lá! E até a vinheta logo e vamos lá! E até a vinheta logo e vamos lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto